O Mica estava adorando e prosperando na região montanhosa de Efraim, o povo da tribo de Dan procurava uma solução para um problema maior, um lugar para morar. No primeiro caso, eles enviam cinco espias. É uma missão de reconhecimento. Eles encontraram Laís e instaram o povo a tomá-la, porque Deus certamente havia dado essa cidade em suas mãos. Em segundo lugar, os versículos 11 a 31 descrevem a subsequente migração dos Danitas e sua conquista e ocupação de Laís. Também fala-se da renomeação da cidade para Dan e a criação de um santuário próprio lá. Quando os espias estavam perto da casa de Mica, ouviram a voz do jovem Levita. Aproximaram-se de lá e, sem mais cumprimentos, fizeram-lhe três perguntas. Quem o trouxe aqui? O que faz aqui? O que você tem por aqui? Essas três questões são importantes para serem feitas, cada uma, em diferentes, talvez, fases de nossa vida. Quem te trouxe aqui? O ser humano deve buscar a Deus para conduzir os planos de sua vida. Ele nos escolheu para ser sua posse exclusiva, apesar de nossa insignificância. Se Jesus é quem nos conduz e move os fios de nossa história, veremos o seu triunfo e partilharemos a sua alegria. Mas também é importante que nos perguntemos, o que estou fazendo aqui? O que estou fazendo justifica por que estou aqui? Deus nos convida a sermos imitadores dEle, que combinemos fé, verdade e justiça em nossa vida, andando na vereda do Senhor e odiando as veredas da injustiça. Depois que os danitas reconhecem o território de Laís, os cinco espiões retornam, trazendo um bom relatório e incitando sua tribo a subir. Seiscentos danitas armados partiram de Zorá e Estal. Sua primeira parada foi a casa de Mica, onde pegaram a imagem esculpida, o éfode, os ídolos domésticos e a imagem de fundição, e persuadiram o levita a acompanhá-los e ser seu sacerdote. Assim como Mica se apropriou do que não lhe pertencia, agora da mesma forma tudo lhe é tirado. É claro que quando a tribo de Dan capturou Laís, renomeou essa cidade e estabeleceu o santuário de Mica ali. Seu sistema de adoração era duplamente corrupto. Primeiro era idólatra e segundo nasceu do roubo. Para adorar a Deus, eles quebraram dois de seus dez mandamentos, que estão lá em Êxodo capítulo 20. Essa adoração não era correta. Esse santuário acabou enganando gerações como o centro de um sistema apóstata em curso, que competia com o verdadeiro santuário de Deus. No final, os deuses roubados de Dan foram roubados deles, quando eles novamente perderam suas terras e foram para o cativeiro. O que mais eles poderiam esperar? O que mais eles poderiam esperar? Muitas vezes não percebemos as implicações de nossas decisões. Se amamos as coisas do mundo e nos entregamos à injustiça ou à comunhão com as obras infrutíferas das trevas, colocamos diante de nossos rostos a pedra de tropeço de nossa iniquidade e colocamos ídolos em nossos corações. E a menos que, por esforço determinado e pela graça de Deus, os tiremos do caminho, nunca seremos reconhecidos como filhos e filhas de Deus. Amigos, devemos sempre lembrar que o que não nasce segundo a palavra de Deus, sempre, sempre e sempre terminará mal. Que pela graça do Pai, escolhamos bem aquilo que nasce no coração de Deus e que está claramente na sua palavra. Ótimo dia para você! Música